Ano que se desfaz Conquistas e projetos que vislumbrei Metas e sonhos que pra vida calculei E um ano novo de grandes realizações Saúde e destreza a todos os corações Deus te abençoe, Nunes Freire Um ano de bênção, paz e alegria nascendo outra vez Deus te abençoe, Nunes Freire Um ano de bênção, paz e alegria nascendo outra vez Deus te abençoe, Nunes Freire Um ano de bênção, paz e alegria nascendo outra vez Conquistas e projetos que vislumbrei Metas e sonhos que pra vida calculei E um ano novo de grandes realizações Saúde e destreza a todos os corações Deus te abençoe, Nunes Freire Um ano de bênção, paz e alegria nascendo outra vez Deus te abençoe, Nunes Freire Um ano de bênção, paz e alegria nascendo outra vez Deus te abençoe, Nunes Freire Um ano de bênção, paz e alegria nascendo outra vez Deus te abençoe, Nunes Freire Legenda por Sônia Ruberti